Boa noite, senhor presidente, vereadores, todos que nos ouvem, nos assistem. Só complementando, porque o meu tempo foi bem pequeno para fazer um comentário sobre a questão do Sistema S, eu queria também aproveitar e ressaltar a importância de todos os eventos que a gente fez, o Momento Mulher, a gente teve a presença da maioria do Sistema no nosso evento, sempre engrandecendo, sempre prestando serviço gratuito à população. E também dizer, Paulo, Alexandre e a todos que estão aí, que o deputado federal Guilherme Mussi, que é do nosso partido, o Partido Progressista, eu inclusive já compartilhei no Facebook, ele já fez um post mostrando que, se o projeto for para a Câmara, ele vai votar contrariamente. o deputado Guilherme Mussi. Então, o apoio do nosso partido vocês têm também. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da operação que a PM estava fazendo. Nós tivemos várias reclamações sobre a questão de som muito alto, em relação a veículos com som, escapamentos, infrações de trânsito, enfim, perturbação de sossego público. Aí nós fizemos reunião com a polícia militar, duas reuniões com a polícia militar, envolvemos a guarda municipal, pessoal do trânsito, convidamos também o setor de posturas que não esteve presente, mas que ficou sabendo da reunião, e o pessoal do conselho tutelar, além da guarda municipal. A partir dessa reunião, foi decidido que haveriam várias operações, em alguns pontos da cidade, como, por exemplo, a Avenida Bento de Abreu, a região da Uniara, do Logate, que o pessoal reclama muito de barulho. E essas operações ocorreram. Isso já faz um mês. Então, todas as semanas, finais de semana, isso tem ocorrido. Só que, assim, primeiro final de semana, a gente viu a participação da guarda municipal, da polícia militar, setor de trânsito, todos os envolvidos na reunião. Isso foi a primeira semana. A partir daí, só a polícia militar que fez o trabalho, que fez a Blitz. Então, assim, é lamentável ver, como sempre, a postura da prefeitura municipal, os órgãos envolvidos da prefeitura municipal. Porque a gente faz reunião, é um assunto sério, e, infelizmente, eles não participam. Então, eu queria parabenizar a polícia militar, o comando, todas as pessoas que estão presentes aí, que têm dado resultado. Hoje, você vê a Bento de Abreu, ela está muito mais tranquila. O pessoal da Uniari, do Logate, eu fui procurada por professores que estavam com dificuldade em dar aula, devido ao som alto dos veículos, de locais, barzinhos, enfim. Hoje, eles, assim, entraram em contato, falaram assim, olha, agradece a polícia pelo trabalho que eles estão realizando, porque hoje a gente está conseguindo dar aula. Então, é bom quando a gente vê que surte um resultado positivo. Então, eu queria estar parabenizando, mais uma vez, a polícia militar e lamentar a falta de envolvimento da Prefeitura Municipal, mais uma vez, numa causa tão importante como essa. Eu queria aproveitar a oportunidade também para convidar todos, em dia 19, agora, segunda-feira, às 19 horas, aqui no Plenarinho da Câmara, o Partido Progressista vai estar apresentando os seus novos filiados, então, convidar todos os presentes. E também o nosso partido vai estar realizando um curso em parceria com o SEBRAE, segunda vez que existe essa parceria, para os candidatos a cargo público. É aberto a todo o pessoal, não é só o pessoal do Partido Progressista, e com os temas Regimento Interno da Câmara Municipal e Orçamento, Atualização da Lei Eleitoral e Cidadania. Então, é uma iniciativa do Partido Progressista, com a participação do SEBRAE e do Cartório Eleitoral. O curso vai estar aberto para todos os partidos, como a gente já disse, e, para fazer inscrição, é através do telefone 3461-2002, das 13 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. Estão todos convidados. Uma boa noite a todos. A CIDADE NO BRASIL